Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Me chamo Osmário. E eu sou a Patrícia. Hoje eu vou fazer uma aventura diferente. Hoje eu vou explorar um local aqui. Escondemos a bicicleta bem ali atrás no mato e vamos fazer esse pequeno circuito a pé. E vamos ver o que vai dar. Acompanha junto com a gente. O negócio está pegando os bois ali. Estão tudo de cuido da gente. Já deram uns corridões. Tem um perdido ali. Mas nada que a gente não supere, né? Bora, Goiabão. Bora que eles vão vir. Ela fica para trás tirando foto. Depois tem que ficar esperando ela. Está difícil o negócio. Já ficou lá para trás. Vamos atravessar aqui. Porque aqui é onde ela caiu uma vez passada. Vamos filmar ela cair. Venha, venha. Coloquei até a porta de ladeira ali para você. Não pode gritar. Não, não pode gritar. Vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.